O destino da usina que ela é gerada, ela passa pelo primeiro transformador que eleva sua atenção para o valor da ordem de dezenas de milhares a centenas de milhares de roubos. Perto do centro de consumo, a energia sofre uma transformação no sentido de baixar sua tensão para um valor menor, mais apropriado para as redes urbanas, ou seja, para ser levada para os bairros em fios colocados em postos comuns. A tensão usada neste caso é de 13 mil volts. Aliás, 13 mil volts é demais para se colocar em uma instalação domiciliar. Portanto, temos nosso posto de transformadores que faz o abaixamento final da tensão, de modo que ela possa ser usada de maneira mais segura nas redes urbanas. Estes transformadores fornecem tensões de 110 volts a 220 volts, que são levadas até os locais de consumo. Os valores exatos das tensões são encontrados nas redes de energia. O movimento é um movimento ordenado de partículas eletrizadas, denôminas elétricas. As cargas elétricas com povos iguais se replerem. Cargas elétricas de cargas diferentes se atraem. Se tivermos dois elementos de cargas negativos próximos um do outro, eles irão se afastar até a terceira ponta, onde a carga de ambos não afende. O mesmo acontece em caso de dois elementos de cargas positivos próximos. Agora, se tivermos dois elementos de cargas opostas, um positivo e outro negativo, eles irão se atrair, ou seja, irá um para o próximo do outro. Este comportamento das cargas é para manter o equilíbrio entre elas. Então, para termos uma corrente elétrica, que é o movimento dos elétrons em um condutor, necessitamos que entre os dois extremos polos deste condutor sejam carregados com polaridades diferentes. Um polo com potencial positivo e um outro com potencial negativo, ou seja, precisamos de uma diferença com potencial negativo. O que é o movimento dos elétrons em um condutor? O que é o movimento dos elétrons em um condutor?